Música Fala galera, mais uma vez, muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um momento de resenha o intervalo da resenha aqui do Grupo Lente Digital de Comunicação nós estamos aqui ao vivasso, diretamente da quadra do Aécio de Borba para realizarmos aquele pós-jogo na Copa Ceará 2022 nós tivemos aqui grande jogo, Guaiuba versus a equipe do Demócrito Rocha onde a equipe do Demócrito Rocha venceu por 2x1 e garantiu vaga classificação para as quartas de finais e aqui ao meu lado o treinador da equipe do Guaiuba, Anderson, muito boa tarde, Anderson seja bem-vindo às nossas lentes do Grupo Lente Digital Ok, obrigado pela oportunidade, obrigado também a toda a minha equipe do Guaiuba infelizmente a gente tentou, saímos na frente com o gol tentamos pegar em cima, marcando em cima, mas infelizmente o adversário foi melhor no contra-ataque empataram o jogo, a gente ficou num jogo bem pegado perdemos um pouco de controle e aí foi onde o jogo entrou contra a gente a abertragem também foi bom, mas teve um pênalti que não foi do meu agrado mas tudo bem, foi assim mesmo, tem que aceitar a derrota, tem que saber ganhar, saber perder e o time foi mais feliz, o time do adversário foi mais feliz com essa vitória de 2x1 e nós infelizmente fiquemos só com o mesmo no placar tenho só a agradecer a todos vocês, uma boa tarde, valeu Cheio de bola, só mais uma última pergunta aqui, Anderson, parabéns pela personalidade e também a grandeza dessa competição maravilhosa dentro disso, Anderson, vocês perderam a classificação para as quartas de finais da Série Ouro mas estão classificados para a oitava de finais da Série Prata isso aí vale a pena ressaltar meio a competição Com certeza agora é se concentrar mais, pedir um pouco de dedicação das meninas porque apoio a gente tem, né, a cidade de Guaiúba faz um total forte apoio com a gente as meninas agora é se dedicar mais nos treinos, levarem mais a sério pegar essas falhezinhas, transformar num conserto e assim a gente tentar ser mais feliz nos próximos jogos aí Muito obrigado, Anderson, parabéns Esse é o treinador da equipe do Guaiúba, valeu Guerreiro, tudo de bom E aqui galerinha, conosco já chegando aqui, o Fera Gil da equipe do Demócrata Rocha, que saiu aqui, vitorioso Lembrando que o jogo por empate, a classificação era da equipe do Guaiúba E aí, Gil mexeu bem, Lília entrou, fez o gol que garantiu a classificação E aí Gil, coração mais aliviado? A gente tá trabalhando pra isso, né, a gente tá focado na Copa Ceará Estamos tentando reestruturar o Demócrata Rocha que ele foi totalmente desfeito, né, depois que foi campeão brasileiro sub-18 Então há uma construção do time com muito trabalho, muita paciência Mas você sabe, um técnico, ele só produz quando tem um elenco bom, né Eu queria pedir a permissão da TV, chamar minhas atletas pra ficar junto de mim Pra mostrar que é uma equipe que não se faz só com treinador, faz com todas as equipes Meninas! Ei, meninas! Faz alvivaço aqui o Gil, o Gil chamando todas as meninas aqui Vem, vem, vem pra faixa Dá até dar um passe à frente aqui Vamos um pouquinho mais aqui, Daniel, pra gente fechar aqui Quebrar um pouquinho desse protocolo Vem rapidinho Professor Gil, ele quer dividir toda essa vitória, essa garra, essa determinação Com as meninas do Demócrata Rocha Gil, a última pergunta aqui, Gil, pra gente fechar aqui com chave de ouro Então agora, cabeça voltada pra quarta de finais, né? Verdade Um técnico, ele só é um técnico, tem isso aqui, ó Um grande elenco, baseado em trabalho, força de vontade Aquele presidente ali, ó, Alain, que tá dando força à gente Me deu a capacidade de treinar esse time maravilhoso E tá aqui Show de bola Parabéns, Gil Esse é o Grupo Lente Digital de Comunicação A diferença, quem faz, é você Olha esse aqui, ó Bora, pessoal, bora, bora Não, não foi jogo Tá saudade de fio